...tornar esse evento ainda mais forte? Sexta vez que Toledo pode realizar a edição dos Jogos Abertos. Até agora uma ação que envolvia a Prefeitura, a participação do Estado e nesse momento as coisas mais fáceis, fazendo com que a participação da Copéu seja extremamente importante no ato da abertura, no ato de todo o empreendimento, as outras parceiras, a Itaipu presente, a Renault presente, os Correios presente, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Isso torna mais fácil uma ação como essa, com a chancela do governo do Estado, estando presente desde o início, ajudando na coordenação, coisa que nunca aconteceu em todos os eventos que nós realizamos aqui já em Toledo, os Jogos Abertos, tornando mais fácil. Com certeza isso vai dar um brilho maior na competição, fazendo com que a juventude, o cidadão paranaense que aqui estiver participando, realmente vai ter um orgulho muito grande de poder dizer que é paranaense que participa de um evento como esse, pelo dinamismo que se tem hoje os parceiros e principalmente a Secretaria de Esportes na tratabilidade do assunto, que é muito importante. Toledo é um palco excepcional para esse evento. Prefeito, em outras edições do passado, houve alguns problemas em relação ao repasse de recursos. Os convênios para esse ano já foram assinados? Serão assinados? Como é que está? Aí que é a diferença do novo tempo, do novo modelo de administração do Paraná. No dia 5 de setembro, quando aqui esteve em Toledo o governador, ele fez a assinatura e o repasse imediato do recurso financeiro para que a gente pudesse fazer com tranquilidade todos os processos licitatórios. Tudo isso aconteceu com uma eficiência absoluta aqui da Prefeitura e a parceria do Estado, sem qualquer tipo de dificuldade e dando uma condição melhor para a gente poder realizar aqui um grande evento. Numa das edições feitas em Toledo, até hoje não foi feito o pagamento. Isso é coisa do passado. Agora não. Nova metodologia e com a vantagem de se fazer o investimento com segurança absoluta.